Se ele não te dá valor vai procurar um novo amor Não pare no tempo A vida é muito boa para se viver Nos bons momentos Se ele disse que não te quer E você só deu ninguém Não corra atrás Quando ele perceber que te perdeu Vai ver o seu valor E que você é capaz Se ele não te dá valor vai procurar um novo amor Não pare no tempo A vida é muito boa para se viver Nos bons momentos Então aprenda a dar valor para quem te ama E não somente quando está com ela na cama Ela merece todo o seu carinho Cometa para ela um futuro digno Não faça da princesa o seu produto Porque ela é joia rara nesse mundo Se ele não te dá valor vai procurar um novo amor Não pare no tempo A vida é muito boa para se viver Nos bons momentos Se ele disse que não te quer E você só deu ninguém Não corra atrás Quando ele perceber que te perdeu Quando ele perceber que te perdeu Vai ver o seu valor E que você é capaz Se ele não te dá valor vai procurar um novo amor Não pare no tempo A vida é muito boa para se viver Nos bons momentos Então aprenda a dar valor para quem te ama E não somente quando está com ela na cama Ela merece todo o seu carinho Cometa para ela um futuro digno Não faça da princesa o seu produto Porque ela é joia rara nesse mundo DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Molho 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 Tchau, tchau.